Meu Deus, tenha misericórdia de cada um, meu Pai. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Tu és maravilhoso, Tu és desforto. Meu Deus, aquele que está sofrendo nesse momento nos hospitais, com dores, Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, visitar. Tirar a dor, o Seu sofrimento, meu Deus, tirar todo o mal. Todo o mal que está nessa família, meu Deus. Todo o mal que está nessa família. Que o Senhor possa entrar agora no Seu lar, visitar, meu Deus. Que o Senhor possa visitar, meu Senhor, a cada família. Ó Senhor, a cada família, que o Senhor possa visitar. Tirar a dor, o sofrimento, Senhor. A angústia, meu Deus. A ansiedade, a depressão. A ansiedade, a depressão. Que o Senhor possa fazer com que as pessoas entendam que o único caminho é o Senhor, a única vida é o Senhor. O destino real e perfeito é o Senhor, meu Deus. Tu és, Senhor Jesus, a nossa força. Tu és a nossa vitória. Tu és, Senhor Jesus, a nossa fortaleza, meu Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Deus, abençoe. Entre agora nos lares. Entre nos lares, Senhor, de todos aqueles que são meus amigos nesse canal. Aqueles que são amigos nesse canal. Aqueles que me dão força. Aqueles que são inscritos nesse canal. Que o Senhor possa abençoar. Pode estar na França, Portugal, Angola, Moçambique, Estados Unidos. Meu Deus. Eu te peço, Senhor. Visite a África. A cada país da África. Moçambique, Angola. Ó Deus. Nigéria. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Entre nesses países com determinação, Senhor. Entre nesses países, meu Pai. E visite os teus servos. Os teus missionários, Senhor. Que estão nesses países. As pessoas carentes, meu Pai. Que o Senhor possa se socorrer. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que eles sintam a tua glória, o teu poder. Dá livramento, meu Senhor Jesus. A todos os teus missionários que estão em Moçambique, Angola. Que estão na África, meu Deus. Que estão aqui no Brasil. Precisando de ti, meu Senhor Jesus. Precisando de ti. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Meu Deus. Meu Deus. É. Aqui. Vou ler aqui. Eu vou ler aqui. Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Aqui. O Salmo. Salmo 91. Diz assim. O que habita no esconderismo do Altíssimo. E descansa à sombra do Altipotente. Diz o Senhor. Ele é. Diz ao Senhor. O meu refúgio. E meu. Baluarte. Deus meu. Em quem confio. Amém. 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 Meu o Senhor. Amém. a sua vida adora é quando é que dizia isso aqui